E já está em casa a jovem com Covid-19 que deu luz a meninas gêmeas. Ela e as filhas tiveram alta esta semana. Nós mostramos o drama da família que chegou a fazer uma campanha para arrecadar doações para ela e terminar o enxoval das bebês. Quem vê Daniela e o marido segurando Maria Alice e Maria Júlia no colo não imagina a batalha que eles lutaram para vencer. As gêmeas vieram ao mundo aos sete meses, num parto prematuro de emergência porque a mãe estava com dificuldades respiratórias decorrentes da Covid-19. Apesar do medo de perder a mulher e as filhas, João manteve a fé. Eu me apeguei muito a Deus, orei bastante, minhas famílias, a família dela, todo mundo orando bastante e graças a Deus é tudo certo. O parto foi no dia 22 de maio no hospital Agaminô Magalhães, no Recife. Logo depois, Daniela foi transferida para a UTI do Instituto Materno Infantil de Pernambuco, o IMIP, referência no tratamento de gestantes com a Covid-19. Daniela só pôde ver as filhas 18 dias depois do parto, quando ela teve alta da UTI. Mesmo assim, esse contato foi virtual, por meio de uma chamada de vídeo. A primeira vez que ela finalmente pôde abraçar e segurar as filhas no colo, demorou mais 20 dias, quando finalmente as três tiveram alta do hospital. Foi na última segunda-feira, momento que Daniela jamais vai esquecer e que ainda não tem como expressar por meio de palavras. É que mesmo curada da Covid, vai levar um tempo para conseguir falar sem forçar a respiração. Já a tia, que acompanhou toda a batalha de mãe e filhas pela vida, não cansa de agradecer. Foi ela quem mobilizou as redes sociais numa campanha para arrecadar doações para o enxoval das gêmeas. História que nós contamos na tela da TV Tribuna. A solidariedade chegou à família, que ganhou tudo, desde os móveis do quartinho, as roupas e fraldas. A gente agradece muito, muito do fundo do nosso coração, essas pessoas que Deus tocou no coração delas e que eu creio que foi tudo dado com muito amor. As meninas não foram diagnosticadas com a Covid-19. A família mantém toda uma rotina de cuidados, com a higiene e a restrição de visitas. A gente está até evitando que venha a gente, até os nossos familiares mesmo, evitando para prevenir ela. O pai, que trabalha com o eletricista, fala do futuro com a família. Trabalhar bastante agora, né? Bastante para ela e as meninas. E é isso.